Vem, vem, vem O carnaval do mesmo passo O carnaval da minha terra Apesar ganha o seu passo Aleluia, aleluia Quando a gente dança e canta Garãozela da Maria Tanto gigante Canta Vem, vem, vem O carnaval do mesmo passo O carnaval da minha terra Apesar ganha o seu passo Vem, vem, vem O carnaval da minha terra O carnaval do mesmo passo Apesar ganha o seu passo Apesar ganha o seu passo O carnaval da minha terra O carnaval da minha terra Apesar ganha o seu passo Aleluia, Aleluia, toda vez mudou, se canta Calzela da Maria, tendo um dia que alegra de dar Vem, 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 nunca não vamos ver o máximo O carnaval da minha perna, a minha zaga do seu poso Vem, 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 o grupo da coisa me zaga Acabou o ruminho na sua dança No canapá no mesmo mar Aleluia, aleluia A dor da gemidão se canta Na luce da mania Da cutiga que ele canta Aleluia, aleluia A dor da gemidão se canta Na luce da mania Da cutiga que ele canta A dor da gemidão se canta A dor da gemidão se canta A dor da gemidão se canta